Oi meninas, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Tatiana Campos. Eu vou estar fazendo esse vídeo pra tirar uma dúvida de algumas pessoas que me perguntaram de como montar a capinha do Facebook. Bem, esse daqui é a front page da minha empresa, do ramo Pet, a Pet Boutique. Aqui tá a capinha, minha, que é essa daqui, ó, que vocês estão vendo. Eu vou estar mostrando pra vocês como fazer. Deixa eu fechar aqui. Aqui, a primeira coisa que vocês vão fazer é ter o arquivo da capinha. No Google mesmo, tá aqui, ó, você pesquisa medidas de capinha de Facebook, que vão te aparecer a capinha pra você abrir, já montar a medida, ou o arquivo do jeito que tá aqui já prontinho. Esse quadradinho aqui é legal pra quando você vai fazer aquelas capinhas divertidas, que até eu coloquei aqui, ó. Tipo essa daqui, ó, tá vendo? O cara tá jogando. Ou essa daqui do gatinho, que o gatinho tá olhando o rapaz lá. Essa daqui da... do cara com a cabeça, que você vai pegar. Depois você tem que também montar a porta aqui pra ficar igualzinho, entendeu? Então é legal você ter aquele esquadadinho por causa disso. Tem uma aqui que eu acho super legal também, deixa eu ver se eu acho... Aqui... não, não. Aqui na minha pesquisa aqui eu vou falar. Ó, essa daqui é super legal, ó. Tá vendo? Né? Então, vou fechar essa parte, daqui vocês vão ver, qualquer coisa vocês me pedem o último desse aqui. Uma das etapas que você pode fazer é assim. É, eu tô apagando aqui, que eu já tinha duplicado a camada. É apagar esse fundo branco aqui, ó, tá vendo? Clicando na borracha, na varinha, borracha e apagar o fundo branco. Né? E vai montando a sua arte aqui e deixa esse pedacinho pra você montar aquela outra parte da capinha divertida. Ou quando não vai ter, você duplica essa camada, que é o caso que eu vou fazer aqui, ó, duplicar. E você vai montar a sua arte em cima dessa daqui. Essa aqui você pode até deixar invisível. Só pra você ir tendo uma noção de onde vai ficar as coisas, mas se não, não precisa. Aí você vai pegar o seu kit digital, né? No caso aqui, eu tô pegando um de ursinho, da NITIT, né? Você vai pegar, por exemplo, vamos supor que eu vou colocar esse fundinho azul aqui, ó. Tá? Eu posso copiar, dar uma diminuída aqui, né? Trava, arrasta e arrasta a capa pra cá. Tá vendo? Já fecho. É óbvio, ficou muito grande porque a imagem tá grande. Aqui é a nova camada. Aí você vem em transformação livre, dá uma diminuidinha aqui pra você achar. Supondo que seja aquele ali, né? E vamos diminuir essa camada por igual. Arrasta ela ali de novo. Editar transformação livre que ainda tá grande. Ó, supondo que vamos aumentar um pouquinho aqui, tá? A transformação livre. Aumentar um pouquinho. Deixa eu balançar certinho. Não, eu quero que fique só o balão. Ou supondo que eu vou usar aquela camadinha ali de nuvens. Aí também é a mesma coisa. Você vai copiar, arrastar. Ela vai ficar super grande. Aí você vai editar, vou dar uma diminuída na tela. Estou voltando rapidinho. Editar transformação livre. ... ... ... Vai falar assim, ai, mas as nuvens, eu vou só um pedacinho, por exemplo, se eu fechar elas maiores, bem maiores, ó, né, não é tampona de proporcional nem nada, mas eu quero que ela fique pequenininha, bem pequenininha aqui, o que eu vou fazer? Ah, porque eu não tenho do lado de cá. Eu vou ficar na minha caminhoncetinha, vou arrastar até onde ela cai e vou fechar essa camada, ó, fechar a camada. Aí, daqui que for, eu arrasto pra cá e vou acentando, ver aqui certinho, como que vai ficar, qual sua mãe, migão, onde você é, tudo certinho, tá vendo? Aí vocês vão ter que ver, depende do que vocês estão usando, a gente vai ficar daqui e depois aqui. É, eu vou acentar aqui, acentando. Então, supondo é isso. E daí, em diante, vocês vão montando, se eu não falo essa camada, vocês vão montando a parte digital, por exemplo, eu já coloquei ali o balãozinho que eu quero. Aí agora eu quero usar um, deixa eu ver aqui, o aviãozinho aqui, ó. Aí eu vou pegar aqui, o aviãozinho, aí pega, abraça o aviãozinho, arrasta, ele vai ficar super grande, vai fazer aquele mesmo esquema, limita, indicar a transformação livre e diminuir o avião, segurando no sítio, se for o caso, se ele ficar do mesmo tamanho. Diminuir o aviãozinho, ó, eu até não tô segurando, mas eu tô fazendo o aviãozinho, tá? Ó. Aí eu compor o aviãozinho, aí eu quero, deixa eu ver o aviãozinho, um ursinho, ou pôr esses aqui, são as ursinhas, combinando. Mesma coisa, com um ursinho, um ursinho tá grande, vamos diminuir, transformação livre. Com um ursinho aqui, aumenta pra gente ver como é que tá, transformação livre, ficou na camada do ursinho, aí arrasta o ursinho lá pra cima. Tá, então a faça que ele tá, tá ficou pequeno, eu aumento. Tá vendo? E assim, gente, vocês vão montando a arte da, da, de vocês do jeito que você quer. Bem, na verdade, a gente será mais dessa, cada um vai fazer a sua arte do jeito que quer, e qualquer coisa vocês me dão um corte. Desce até a próxima.